Nesta sessão, desenvolveremos passo a passo um jogo muito parecido com o famoso Fruit Ninja. Nesse caso, chamaremos de Felpudo Ninja. Vamos executar aqui e ver como ele funciona. Então, nós temos o jogo e nosso objetivo é cortar a fruta sem cortar a bomba, ok? Então, nós vamos poder cortar mais uma vez aqui, ok? Não podemos cortar a bomba. E se deixarmos a fruta cair ou cortarmos a bomba, nós perdemos o jogo. Temos essa animaçãozinha. Podemos tocar para jogar novamente. Então, toquei. Vou tentar jogar de novo. Cortar só a fruta. Opa! Não cortar a bomba é difícil. E esse é o divertido do jogo, ok? Já deixei uma fruta cair, por isso já perdi um. Não posso cortar a bomba. Quando nós cortamos a bomba, temos essa animaçãozinha, ok? E nós aprenderemos a fazer tudo isso durante essa sessão. Então, essa é uma sessão bem legal e que aprenderemos muitas coisas. Então, vamos lá. Vamos desenvolver esse game. Vamos lá.